Música Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Nós estamos durante esse primeiro trimestre de 2015 estudando as revistas da CPAD com o tema Os 10 Mandamentos de Valores Divinos para uma Sociedade em Constante Mudança. O comentarista da CPAD deste trimestre é o pastor Ezequiel Soares, pastor ali em Jundiaí, São Paulo. Hoje estaremos estudando a lição de número 6, Santificarás o Sábado. O textuário da lição está em Marcos capítulo 2, versículo 27, que diz o seguinte E disse-lhes, o sábado foi feito por causa do homem e não o homem por causa do sábado. Então aqui é importante saber qual o motivo da criação desse dia, um dia de descanso. Então esse dia foi criado para o homem, para abençoar o homem. Verdade e prática. O quarto mandamento envolve os aspectos espiritual e social. Diz respeito ao relacionamento do homem com Deus e ao mesmo tempo com o próximo. Então esse mandamento, como ele é uma transição entre os mandamentos teológicos e os mandamentos éticos Então ele tanto está na esfera espiritual, relacionamento do homem com Deus Como está no relacionamento pessoal, relacionamento entre um ser humano e outro ser humano. Então ele está aí ligando a primeira parte dos mandamentos com a segunda parte dos mandamentos. Então é como se eu dissesse, eu posso ter um dia para me dedicar mais a estar em comunhão com Deus Em fazer a obra de Deus, em ter um relacionamento melhor com Deus E ao mesmo tempo, esse dia eu posso aproveitá-lo para ter um relacionamento melhor também com os meus irmãos, com a igreja. Então olha só, envolveu as duas coisas aí, um relacionamento espiritual com Deus e um relacionamento com os irmãos. Então é um dia que nós podemos escolher Vamos ver a leitura que serve como base do ensino desta lição Êxodo, capítulo 20, versículo 8 ao versículo 11 E também no capítulo 31, versículo 12 ao versículo 17 Lembra-te do dia do sábado para o santificar Seis dias trabalharás e farás toda a tua obra Mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus Não falás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva Nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há E ao sétimo dia descansou Portanto, abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo Certamente guardareis meus sábados Porquanto isso é um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações Para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica Portanto, guardareis o sábado Porque santo é para vós Aquele que o profanar, certamente morrerá Porque qualquer que nele fizer alguma obra Aquela alma será extirpada do meio do seu povo Seis dias se fará a obra, porém o sétimo dia é o sábado do descanso Santo ao Senhor Qualquer que no dia do sábado fizer a obra, certamente morrerá Guardarão, pois, os sábados dos filhos de Israel Celebrando o sábado nas suas gerações Por conserto perpétuo Entre mim e os filhos de Israel Será um sinal para sempre Porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra E, ao sétimo dia, descansou e restaurou-se Então, nessa lição, nós teremos aí as seguintes partes Parte número 1 O sábado da criação Tópico 1 O Shabat Tópico 2 Deus concluiu a criação no dia sétimo Tópico 3 A bênção de Deus sobre o sétimo dia Na parte 2 O sábado institucional Tópico 1 Desde a criação Tópico 2 Não era amadamento Tópico 3 Os patriarcas não guardaram o sábado Parte 3 O sábado legal Tópico 1 Significado Tópico 2 O sábado do decálogo Tópico 3 Propósito Na parte 4 Um preceito cerimonial Tópico 1 O sacerdote no templo Tópico 2 A circuncisão no sábado Na parte número 5 O senhor do sábado Tópico 1 O sábado E a tradição dos anciãos Tópico 2 Jesus é o senhor do sábado Tópico 3 Dia do culto cristão Vamos ver a introdução Que diz o seguinte As controvérsias deste mandamento Giram em torno da sua interpretação Temos aqui a relação trabalho-repouso E ao mesmo tempo O relacionamento de Deus com Israel A necessidade de um dia de repouso Após seis jornadas de trabalho É universal Mas o sábado é um presente de Deus para Israel O mandamento de santificar o sábado É mais bem compreendido Quando se conhece o propósito Pelo qual ele foi dado Então nós temos aí que fazer uma grande diferença Existe um sábado Que é o dia que Deus descansou Ou seja, terminou de concluir a sua criação Não quer dizer que Deus parou de trabalhar Porque Deus trabalha até hoje E sempre estará no trabalho Agora Esse dia então É um dia Que pode ser qualquer dia da semana Mas um dia Que Deus disse Olha, esse dia você descansa Que é um dia De descanso para o homem É um presente de Deus Para todos os homens Se não fosse assim Todos os homens trabalhariam Todos os dias Não teriam descanso Então esse dia foi dado Em todas as nações Existe um dia Que as pessoas param de trabalhar E vão descansar Estarão com a sua família Com seus amigos Então é um dia De cessar de trabalhar Então Foi criado esse dia Por Deus Para toda a raça humana Agora Foi dada uma lei Para Israel Especificamente para Israel Guardar um sábado E nesse sábado Existem aí Normas Leis De Deus Para que eles Obedeçam esse sábado Guardem esse sábado E dentro disso aí Existem normas Vamos ver algumas normas Desse dia Ordens dadas por Deus Para que esse dia Fosse então Para o judeu Dedicar exclusivamente A Deus E ele teria algumas Obrigações A realizar nesse dia E muitas coisas Que ele não poderia fazer Esse dia Vamos ver aí Então é instruções aí Para a guarda do sábado Dos israelitas Não fazer nenhuma obra Nesse dia Exodo 20 e 10 Trabalhar nos outros Seis dias Então tinha que trabalhar Nos outros seis dias Versículo 9 Não podiam apanhar lenha No dia de sábado Um homem achado Fazendo isso Foi apedrejado Até morrer Então veja aí Números 15 32 36 aí Não acender fogo em casa Exodo 35 3 Sacrificar duas ovelhas Em oferta de manjares Todos os sábados Números 28 9 e 10 Se os sabatistas Então querem insistir Na guarda do sésimo dia Então terão que guardá-lo Conforme esses preceitos A lei exigia Que toda comida Fosse preparada Na véspera do sábado E esse dia Era conhecido No tempo de Jesus Como o dia da preparação Assim mencionado Os evangelhos Os judeus Que guardam a letra da lei Nem sequer Acender luz elétrica No sábado Porque seria Acender lume E se nós estamos Vivendo sob a lei Devemos obedecer Então os mandamentos Em todos os preceitos Mas graças a Deus Que não vivemos Sobre a lei Mas sobre a graça Da nova aliança E por isso Não estamos obrigados A guardar Um dia mais do que o outro Em Romanos 14 5 e 6 O apóstolo escreve Um faz diferença Entre dia e dia Mas outro Juga iguais Todos os dias Cada um esteja Inteiramente seguro Em seu próprio ânimo Aquele que faz caso Do dia Para o Senhor faz O que come Para o Senhor come Porque dá graças a Deus E o que ele não come Para o Senhor não come E dá graças a Deus Então nós vamos estudar Nesta lição A respeito do sábado E nós vamos ver Que existe aí Dois tipos De sábado Um sábado Da criação Um sábado Que representa aí Um dia de descanso Para o ser humano E um sábado Legal Onde houve uma lei Uma obrigação De guardar um sábado Agora sempre devemos Nos lembrar Que tudo deve ser feito Por amor Então Se há alguma Obrigação Se há alguma coisa Feita de má vontade Já não serve Para Deus Então tudo tem que ser Feito de acordo Com o amor O amor nosso A Deus O amor nosso Para com as pessoas Sabendo que Se alguém quer Guardar Um sábado Guardar o dia de sábado Então Ele terá que trabalhar No domingo E Se ele quer guardar O domingo Então Esse dia de domingo Será para ele Um sábado E se alguém Não quer guardar Dia nenhum Também A Bíblia No Novo Testamento Permite Então Não faz diferença Entre dia e dia Todos os dias São iguais Então Ninguém pode ser Criticado Por isso Então Alguém Pode viver Para Deus Todos os dias Todos os dias Ele levando de madrugada Vai orar Conversar com Deus Todo dia Ele trabalha E o descanso Maior que existe Na verdade É o descanso Onde você tem um encontro Com Deus Onde você está com Deus Onde você se encontra Com Cristo E é uma coisa interessante Quando eu tive Alguma dúvida Sobre isso No início Da minha fé Eu fui perguntar Para Jesus Eu devo Ou não Guardar Esse dia de sábado Eu serei ou não Justificado Por isso E a resposta Então De Jesus Foi Para me ler No evangelho De Mateus Capítulo 11 Onde Jesus Fala para nós Sobre o verdadeiro Descanso Do homem Então se o sábado É dito como um descanso Então Esse descanso É o descanso Do corpo O corpo está cansado Precisa de descanso Agora Qual o verdadeiro Cansaço Do homem O verdadeiro Cansaço Do homem É o cansaço Espiritual É o cansaço Do pecado É o fardo Do pecado Isso é que Cansa Isso é que Sobrecarrega A alma do homem E ele precisa De um descanso Então Qualquer dia Que você parar Para descansar Será um dia De descanso Do corpo Agora Qualquer dia Que você Dedicar A Deus Que você Der exclusivamente Para Deus Será um descanso Da alma Agora O que vai fazer Você descansar Será dormir Será ir para a igreja Não O verdadeiro Descanso Do homem Está em Jesus É ter um encontro Com Jesus Uma intimidade Com Jesus Então Jesus Diz Olha Aprendei de mim Que sou manso Te humilde de coração E achareis Descanso Para as vossas Para as vossas Esse período Esse período Esse período é o descanso Mas o descanso Verdadeiro Não é esse O descanso Verdadeiro É quando você Encontra Jesus Que você Entrega a sua vida Totalmente A Deus Aceitando Jesus Como Senhor Como Senhor E salvador Da sua vida Aí você Tem um descanso Verdadeiro O fardo Do pecado É retirado E o fardo Agora De Jesus É colocado E ele diz O meu fardo É leve É suave Então veja só Você precisa Retirar esse fardo Do pecado Precisa ter um encontro Com Jesus Você ficar livre Dessas coisas Desses fardos Que você está carregando E quantas vezes O fardo Tem sido exatamente Um dia de sábado Que a pessoa Guarda por obrigação Porque existe uma lei E ele acha Que ele é judeu Na verdade Não é Então nós não vamos ver No novo testamento Ensino Nem de Jesus E nem dos apóstolos Nem de ninguém Sobre guardar sábado